Após Camila ter surtado na festa, Juliette vai tentar acalmá-la e consolar. Ela diz que Camila e ela vai ser as finalistas com mais uma pessoa, porque sabe do caráter de Camila e que ela é muito uma boa jogadora e que não passa e pisa por cima de ninguém. Camila surtou, deu um ataque de ansia toda e chegou a virar uma garrafa de vodka de vez. Depois ela saiu gritando, quebrando tudo. Ela disse até coisas que não devia, dizendo que tem que ser mal, porque o Boninho não quer que ela seja do bem. E dá a impressão que ela foi chamada no confessionário e que o Boninho pediu mais atitudes dela. Fica esse mistério no ar. E rolou várias tretas também, várias coisinhas na festa. Então fique ligadinhos aqui no canal, que eu vou postar tudo pra vocês verem. Então corra, se inscreva e ative os sininhos.